Jotas Lames, áudio e vídeo Olha o swing, ei! Menina, né bochada? Pronta pro combate Menina, né bochada? Pronta pro combate Teu cabelo bate na bunda Bate, bate, minha mão bate 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 Bate, bate, ê, ê Pra ser comisada ela faz coisas à visita Joga os peitos, joga a bunda, joga os peitos Ela joga os peitos, joga a bunda, os peitos Ela joga os peitos, joga a bunda, ela joga os peitos, joga a bunda, ela joga os peitos A minha bate, bate, bate Fernando Souza Bate, bate, minha mão bate Bate, bate, minha mão bate Alô, Eva! Menina, né bochada? Pronta pro combate Menina, né bochada? Pronta pro combate Teu cabelo não bate na bunda Bate, bate, minha mão bate 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 Pra ser comisada ela faz coisas à visita Ser comisada ela faz coisa Ela joga os peitos, joga a bunda, joga os peitos, joga Ela joga os peitos, joga a bunda, joga os peitos, joga a bunda, joga os peitos Se teu cabelo não bate na bunda A minha mão bate, bate, bate Minha mão bate, bate, bate E a mão bate, bate, bate E a mão bate J James, áudio e vídeo Oi, Marfé de Pato Show J James, áudio e vídeo Eu vou pegar de leve a sua mão Alô, Caípe Eu vou pegar de leve a sua mão Eu vou te lambuzar com o meu prazer O que é que eu faço pra te convencer Vem morena, me namora Quero ficar ao seu lado Beijo de um bem gostoso A delícia do teu corpo E o seu amor tem gosto de ir lá Vem comigo navegar Navegar Eu vou pegar de leve a sua mão Eu vou roubar de bem seu coração Eu vou te lambuzar com o meu prazer O que é que eu faço pra te convencer Vem morena, me namora Quero ficar ao seu lado Beijo de um bem gostoso Uma delícia do teu corpo E o seu lado tem gosto de ir lá Vem comigo navegar Navegar E aí Esse clima é de arrepiar Mas seu corpo se ardeu Essa chama que o amor nos dá Chega até a estremecer Vem comida, me marar Quero ficar ao seu lado Vem comigo Vem gostoso A delícia do teu corpo Dê o seu amor tem gosto de ir lá Alô, Lucas Cicadão do baratão Nos medicamentos Navegar Eu vou pegar de leve a sua mão Eu vou pegar de vez seu coração Eu vou te lambuzar com o meu prazer O que é que eu faço pra te convencer Vem morena, me namora Quero ficar ao seu lado Beijo de um bem gostoso Uma delícia do teu corpo Dê o seu amor tem gosto de ir lá Vem comigo navegar Navegar Esse clima é de arrepiar Mas seu corpo se ardeu Essa chama Alô, cabeça Alô, Pelé Vem comigo Vem comida, me namora Quero ficar ao seu lado Beijo de um bem gostoso Uma delícia do seu corpo Eu sou bem louco demais Vem comigo navegar Navegar Leo Limp A pedido aí Vai Ai, ai, ai Branca Regina Vai, vai J. James Oberta Lupa Júnior É macumera, 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 macumera Macumera, 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 macumera Não tô nem aí, não tô nem aí Quero beber, eu quero beber, eu quero beber, não tô nem aí Bora de limpe Macumera, 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 macumera